Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Márcia e hoje eu vim aqui preparar, olha que delícia, um bolo especial para o dia das crianças, bem colorido, bem divertido, as crianças vão amar. Olha só, fiz uma versão no pote e também fiz uma versão na travessa, é isso aí, espero que vocês gostem da receitinha e vou pedir a todos que assistam o vídeo até o final, porque eu preciso muito de horas assistidas e vai me ajudar bastante. Gente, vocês também podem estar deixando seus comentários, se inscreve no canal, quem não é inscrito ainda, olha só que delícia que a gente vai fazer agora, um bolo bem divertido para criançada. Vamos começar? Vou começar preparando a massa do bolo, olha só, então para a massa do bolo a gente vai precisar de 3 ovos, uma xícara de açúcar de 200 ml e de farinha de trigo, uma xícara e meia, uma pitadinha de sal, uma colher de sobremesa de essência, eu vou usar a de baunilha, mas você pode estar usando a de coco, da sua preferência, vou estar usando a de baunilha e eu vou estar usando leite, meia xícara, duas colheres de margarina, uma colher de fermento, as colheres aqui são de sopa, e também o confeito que vai estar colorindo, esse bolo, né, que vai ser um bolo especial para o dia das crianças, e aqui os ingredientes do... é recheio e cobertura, né, é um mousse de chocolate branco, que vai uma caixinha de chantilly, vai 100 ml de creme de leite, meia xícara de leite em pó, e 200 gramas de chocolate branco, que eu vou estar derretendo depois. Então eu vou começar agora pela massa do bolo. A massa do bolo não tem segredo, né, como está começando a misturar os ingredientes, eu vou estar juntando todos, vou começar o ovo açúcar, vou colocar o ovo açúcar e a essência, já colocar a essência para já tirar esse gostinho do ovo, né, o cheirinho que fica, né, já sai todo esse cheirinho de ovo, já fica aquele cheirinho de essência. Ó, vou estar misturando aqui também a margarina, a margarina eu estou usando a sem sal, para bolo geralmente eu gosto sem sal, esse bolo ele vai uma pitadinha de sal, mas eu prefiro colocar o sal à parte e colocar a margarina sem sal. Ó, eu vou estar misturando bem isso daqui, para estar dando uma dissolvidinha nessa margarina e já continuar misturando o restante dos ingredientes. Olha só, misturei bem aqui, né, agora eu vou estar colocando o leite, vou colocar a pitadinha de sal, é bem pouquinho, como dizia minha mãe, é só para batizar a massa do bolo. Olha só, agora eu vou estar colocando a farinha de trigo, posso colocar tudo de uma vez, vou misturar, vou misturar bem, para estar colocando o fermento e assim que eu colocar o fermento, eu já vou colocar os confeitos, já colocar na forma e levar para o forno. Essa massa, ela fica bem levinha, tanto que a gente nem vai precisar umedecer ela, vai ser mais o recheio mesmo e a massa, que é bem fofinha. Vou misturar bem aqui, para estar colocando o fermento e o confeito. Vou colocar agora o fermento, ó. O fermento a gente não precisa bater muita massa, é mais misturar mesmo. E vou colocar esses confeitinhos. Esses confeitinhos, eu vou estar usando esse aqui de bolinha, ó. Na verdade, eu queria usar aquele de estrelinha, vou ver se esse vai fazer o mesmo efeito que eu queria, né? Aí eu só encontrei esse de bolinha, não encontrei o de estrelinha. Espero que dê o mesmo efeito, né, que eu queria que desse. Com o outro, ó, vou estar colocando os confeitinhos, vou colocar um pouco, vou pôr esse restante. Eu deixei um pouquinho daquele saquinho, eu deixei só um pouquinho, ó, para estar decorando no final. Agora, eu vou misturar aqui, colocar na forma. O forno, eu comecei a bater a massa, já deixei o forno ligado a 180 graus. Essa massa, ela assa bem rapidinho, em torno de 15, 20 minutinhos, ela já está assando. Olha só, vou colocar na forma já para levar para o forno. Ó, esqueci de falar, a forma eu untei ela com óleo e passei farinha de trigo nela, coloquei a massa, eu espalhei e vou levar a 180 graus de 15 a 20 minutos, ou depende muito do seu forno. Ó, vou estar batendo na batedeira o chantilly. O chantilly, eu coloquei ele no congelador, deixei ele que está bem geladinho. Eu vou estar batendo ele até um ponto de chantilly bem firme, para depois estar misturando os outros ingredientes. Agora, eu vou começar a bater e assim que estiver com um ponto bem firme, eu mostro para vocês. Olha só, um ponto de chantilly bem firme. Olha só como fica. Agora, vamos deixar reservadinho para estar derretendo o chocolate. Agora, vou estar levando o chocolate picado para o micro-ondas de 30 em 30 segundos para estar derretendo ele, ou você pode estar derretendo em banho-maria. Eu prefiro no micro-ondas, né, que é mais prático. Então, você vai de 30 em 30 segundos para não estar queimando, até ele ficar bem derretidinho para estar misturando os outros ingredientes. Apenas um minuto, já derreteu o chocolate. Coloquei 30, mexi, coloquei mais 30. Agora, eu vou estar colocando, mexe bem, né, para absorver todos os pedacinhos do chocolate. Eu vou estar colocando o creme de leite, que vai ficar uma ganache, né, uma ganache branca, que é o chocolate com o creme de leite. vou misturar bem. Esse recheio também é super fácil e ele fica bem saboroso. Ó, você mistura bem para estar colocando o leite em pó, né, e misturando no chão do chelit. Muito gostoso. O meu chocolate preferido é o branco. Amo chocolate branco. Agora, eu vou estar colocando o leite em pó. Vou misturar bem para estar misturando isso aqui no meio do chantilly. Olha só, misturei bem os ingredientes. agora eu vou estar colocando junto com o chantilly para estar misturando. Esse recheio é muito gostoso. Ele serve para cobertura, ele serve para recheio. A gente vai estar misturando bem e depois vamos estar deixando na geladeira por mais ou menos uma hora ou até a gente terminar de preparar o bolo. Olha como ele já vai ficando maravilhoso. está envolvendo bem para estar levando para gelar. Misturei bem, olha só. Agora eu vou estar colocando um plástico por cima. Peguei aqueles saquinhos que a gente guarda em mantimento e abri ao meio. Olha, você aperta bem assim que é para não estar ficando durinho por cima, né? Vamos levar à geladeira por mais ou menos aí de uma hora uns 40 minutos para ele estar ficando mais geladinho, um pouquinho mais firme para estar recheando e cobrindo o bolo. O bolo já ficou pronto, olha só. Ainda está quente. Eu vou esperar ele dar uma amornada para eu estar picando ele para estar fazendo a montagem final. Olha, a massa está bem fofinha. Está uma delícia. Então, vou esperar só dar uma amornada para dar continuidade aqui na receitinha. Estou picando o bolo. Eu gosto de fazer com bolo picado, então, eu já pico em pedaços pequenininhos. Se você gostar de fazer em pedaços maiores, é só pegar a travessa ou o potinho que você colocar e medir e cortar o tamanho certo. Eu prefiro fazer assim. Olha. Corta de um lado, corta do outro e deixa ele bem picadinho para estar montando. Eu vou estar montando o bolo aqui nesse potinho. E o restante ou depois eu montei em potinho individual. já piquei todo o bolo. Agora, eu vou colocar uma camadinha de bolo no fundo. A montagem é bem simples. Eu vou pôr bolo, recheio. Essa eu não vou umedecer porque essa massa ela já é bem úmida e não precisa estar umedecendo. Ó, o recheio eu coloquei num saquinho de confeitar mas pra estar ajudando mesmo, pra facilitar, né? Ó, aí você coloca uma quantidade bem boa. Vou fazer camadas. Camadas de recheio, camada de bolo. Não tem segredo, né? Ó, o segredo é deixar bem recheadinho. Agora, eu vou estar colocando mais bolo por cima. Você dá uma leve pressionadinha, não aperta muito. Só de leve pros pedacinhos ficarem bem assentados um no outro. Eu vou estar fazendo essas camadinhas até encher o potinho, até em cima. Vou fazer uma camadinha de recheio e bolo, recheio e bolo. Bem simples e fica bem saboroso. Uma ótima ideia agora pro dia das crianças, né? Um bolo bem colorido, bem alegre. E a criançada vai adorar. E também a criançada pode estar ajudando a fazer esse bolo, né? Minha filha, ela não tá me ajudando. Mas de vez em quando também ela gosta de vir pra cozinha. Agora, vou estar colocando recheio novamente e vou fazer essas camadinhas até chegar em cima do pote. Olha só, já tô na última camada. Agora, eu vou estar decorando. Vou estar colocando um pouquinho dos confeitos, ó. O mesmo que eu coloquei por dentro. E um pouquinho do granulado também. Hum, fica bem colorido, né? Ainda dá tempo, né? De fazer pro dia das crianças, né? Na segunda-feira e as crianças vão amar. Uma maneira divertida deles estarem comendo. Sei que criança é um pouco complicado pra comer. Os meus, pelo menos, sempre foram. E quando eles vejam assim, uma comida bem colorida, chama bastante atenção. e olha só como ficou. Ó. bem gostoso, né? Bem colorido. É isso aí. Eu vou estar montando esses aqui em potes menores. E já volto pra mostrar pra vocês a finalização do vídeo. Olha só, pessoal. Ficou prontinho o bolo. Olha que gostosura. Eu vou estar tirando um pedacinho aqui pra vocês verem. Olha que maravilha. Esse vocês vão servir no pratinho. E fiz também a versão no potinho. Fiz uma camada de bolo e uma camada de recheio confetes. Olha só. Olha que delícia. Esse recheio maravilhoso de chocolate junto com o bolo dá um sabor perfeito. Delícia, né? A massa do bolo ficou super fofinha e bem colorida. Uma receita maravilhosa pra você estar fazendo pro dia das crianças, né? Que tá chegando. Então é isso aí. Essa foi a receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E em breve estaremos voltando com mais receitinhas pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau! Tchau!